Dentro daquilo que nosso irmão Luiz Sérgio já pôde nos falar, veja só. O tempo de limpeza que se fica ali no Vale dos Tatuados, o tempo de regeneração, para que a pessoa saia de lá com seu pé espírito, sua condição energética refeita, dentro da cabeça de cada um. Tem gente, por exemplo, que são muito boas pessoas. São pessoas boas. A pessoa sai de lá e vai para as colônias, para as cidades, de acordo com seu padrão vibratório. Tem outros, por exemplo, que fazem tatuagem, são tudo tranqueira. Vão para as cidades, já permanecem naquelas regiões sombrias até o tempo em que eles tenham de verdade o arrependimento, mas não o arrependimento fictício. Não aquele arrependimento, a Deus vai me perdoar. Não é isso. Quem tem que se perdoar é você. Entendeu? Tudo depende da vibração de cada um, gente. Sabe que a gente faz muita coisa por indução. Sabe quando você faz alguma coisa e se arrepende de ter feito? Por quê? Quando a gente vai atrás desse negócio de moda, a gente não sabe no que está se metendo. Por exemplo, no Carlos Ramírez, todas as pessoas que passam por ele, sabe essa moda de usar roupas rasgadas? Não existe. As pessoas pagam caras por aquilo. Pois é. Ele diz o seguinte. Isso aí vem de pessoas que, em desdobramento, viram lá no vale, no umbral, as pessoas usando, vestindo-se com aquelas roupas, maltrapilhas. E ele falou que isso atrai as piores coisas para a nossa vida. Aí fica mais de cada um. Eu não interfiro em absolutamente nada. Mas é assim que as pessoas andarão lá no vale dos miseráveis. Então, gente, eu não tenho amizade com todo mundo, tenho respeito para todo mundo. Não fico enchendo o saco de ninguém. Só toco nesses assuntos quando vocês perguntam. Então, como eu busco informação no mundo espiritual, e os espíritos me falam, como o Luiz Sérgio já explicou isso daí, é bom você saber. É bom você saber. Assim como as pessoas que sofrem no vale, onde estão os adoradores do corpo. Esses homens que fazem fisiculturismo, que tomam aquelas bombas, a maioria desencarna precocemente, a maioria com danos no coração, no fígado, no intestino. Você sabe que depois reencarnam com tantos problemas nos corpos que eles moldaram? Tchau. 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 Tchau.